Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora de TV da Fundação Piratini, vale frisar a emissora pública de TV, né? Pode nos acompanhar também pelo nosso site. No programa de hoje, nós conversamos sobre cinema, artes cênicas e música. Recebemos o pessoal do espetáculo Lupin, Bahia Overdub, que está no estado para apresentações e oficinas dentro da programação do palco giratório Sesc 2018. Também temos a presença da cantora Maria Luísa e do Lucas Azevedo, do grupo Samba e Amor, que tem uma série de shows nesse final de semana, na realidade, começando a partir de hoje, né? E nós começamos com a participação da jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Chala, por um comentário duplo essa semana, né, Jaque? Tudo bem? Exato, porque a gente tem coisas bem importantes. Essa semana teve, em primeiro lugar, teve o lançamento do Fantaspoa, aquele festival que já tem 14 anos de existência na cidade e que vai começar semana que vem, na quinta-feira, dia 17. E essa semana houve o lançamento oficial, então, do festival, inclusive com a exibição de um dos filmes da programação, um longa-metragem francês chamado Garotos Selvagens. Mas o Fantaspoa vem principalmente com muitas novidades. Ele é um festival que cada ano ele se renova e, ao mesmo tempo, ele se incrementa, né? Uma das grandes novidades desse ano do Fantaspoa é um encontro, uma espécie de encontro de mercado que vai acontecer e que vai reunir, assim, produtores, diretores da Argentina, Brasil, Chile e Peru. É o Fantasmercado. Além disso, como todos os anos, vai ter também muitas premieres e pré-estreias mundiais, né? Uma delas é a do filme brasileiro, A Mata Negra, que é o quinto longa-metragem do Rodrigo Aragão. O Rodrigo Aragão, esses dias até a gente estava comentando, né? Que, inclusive, lançou o seu primeiro filme aqui, já está no quinto longa-metragem. É um nome que está cada vez mais em ascensão dentro desse tipo de cinema, né? Inclusive, fazendo escola já hoje em dia. E esse ano, o festival, ele tem três homenageados. Uma é a atriz Elisa Lovenson, que é uma atriz que participou dos filmes do Hal Hartley lá nos anos 1990. Não sei se tu te lembra, Confiança. Uma série de filmes, era um diretor muito cultuado nos anos 1990. E que agora está de volta, ela que casou com Bertrand Mandico, que é o diretor desse Garotos Selvagens. E que vai estar presente aqui, vai fazer uma sessão comentada desse filme. E também participar de oficina, vai ministrar uma oficina. Além dela, outra homenageada é a Odina do Monte, que é considerada a rainha do grito dos filmes de terror do Felipe Guerra. E também os diretores norte-americanos Mick Garris e William Lusty. O Mick Garris é o criador daquela série Mestres do Horror, uma série bastante emblemática da época. Enfim, muita programação de cinema, são mais de 100 filmes, 106 filmes, entre longas e curtas-metragens. Os longas vão ser exibidos lá na Cinemateca Capitólio, os curtas na Sala Redenção. Esses curtas-metragens, a entrada é gratuito. E os longas, o ingresso é 10 reais. Quer dizer, é um ingresso super, super acessível. Além disso, o pessoal do Fantaspo é um pessoal muito festeiro, né? Então, eles programaram várias festas. Tem, inclusive, um baile de máscaras que vai acontecer inspirado no filme do Stanley Kubrick, de olhos bem fechados, que vai acontecer no meio do Fantaspo, que vai ser lá no Gruvo, um baile de máscaras. E depois, o encerramento vai ser no Cisne Branco, também com outra festa, Toda la Noite en el Barco. Uma festa navegando pelo Guaíba. E, além disso, vai ter o Madrugadão do Capitólio, que vai ser uma sessão que começa à noite e termina no outro dia pela manhã. E, junto, festa também. Quer dizer, é festa fantaspoa, praticamente. Que gosta de cinema de fantasia e horror, um prato cheio. A partir do dia 17, a gente vai estar acompanhando a programação por aqui. E o segundo comentário é uma estreia, né? Exato. É o documentário Todos os Paulos do Mundo, que é um documentário belíssimo e que eu acho que nos chama a atenção, não apenas porque o Paulo José é gaúcho, é um gaúcho de Lavras do Sul, mas também pela forma como esses diretores, o Gustavo Ribeiro e o Rodrigo de Oliveira, construíram o documentário. Eles apelaram para um formato que pode até não ser a coisa mais inovadora do mundo, mas é muito inventivo. Em vez de pegar apenas o depoimento do Paulo José, eles colheram uma série de depoimentos dele e colocaram nas vozes de vários atores e diretores com quem o Paulo José trabalhou e fizeram junto uma colagem dos principais filmes dele. Tem pelo menos 30 filmes, dos 50 que o Paulo José rodou. Entre eles, Macunaíma, Todas as Mulheres do Mundo, que inclusive emprestam parte do seu título para o título do documentário, que é Todos os Paulos do Mundo. Tem também Edu, Coração de Ouro. Uma montanha de filmes estão lá e principalmente fazendo essa construção que é mostrar como o Paulo José conseguia ter uma versatilidade imensa como intérprete e ao mesmo tempo manter uma característica sua, praticamente um traço autoral. Uma das coisas muito bacanas que eu ouvi no documentário e que ele diz, que ele tem uma série de frases assim que são lapidárias, ele diz assim, eu nunca construí um personagem porque no fundo sou sempre eu. Uma outra coisa, no cinema eu considero o trabalho do ator uma vivência, não uma representação. Ele diz que ele não entrava no personagem, ele praticamente acordava e ele vivia o personagem. Então assim, é um filme belíssimo, absolutamente emocional, até pelas imagens que a gente vê ali, um trecho do Insolação, do Felipe Hirsch. E tem assim, claro, tem alguma filmagem de agora, mas assim mais uma filmagem para mostrar como está o Paulo José hoje em dia e também alguns dos diálogos dele, sabe? Coisas que ficaram famosas. O encontro dele com a Dines Fati, que foi uma das coisas mais bacanas que ele narrou durante o filme, foi durante uma peça. E curiosamente, esse filme está estreando junto com outro documentário sobre um grande ator brasileiro, também dramaturgo, que é o Jean-François Guarnieri. Os dois filmes estão estreando nessa mesma semana. Então assim, acho que é uma boa dica para quem quiser conhecer um pouco da nossa arte, da arte brasileira, não só do cinema, do teatro, de tudo. Está tudo ali nesses dois documentários. E curiosamente, os dois têm muitas passagens juntos, assim. Bom, e o Natre na Terra, no final de semana, tem também algum resgate histórico, podemos dizer, nesse sentido também, né? Exato. Imagens do Estado Novo, que é esse documentário do Eduardo Escorel, que traz, assim, todo o governo do Getúlio Vargas desde antes do golpe do Estado Novo até a sua deposição, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E acompanha o filme, claro, várias marchinhas de carnaval que eu vou rodar no programa. A IGG, a Senhorita Presidência, um programa bem nostálgico. Bom, então, no sábado, a partir das 18 horas, na FM Cultura 107.7. Obrigado, Jaque. Obrigado pela presença aí. Até semana que vem com mais um comentário de cinema. E a gente encerra esse comentário da Jaque com imagem de todos os Paulos do mundo. Na pequena cidade de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, nasce Paulo José Gomes de Souza. Eu estou lendo muito rápido. Está me dando certa ansiedade, tanto texto aqui. E em primeira pessoa falando de mim mesmo, assim, meio estranho, né? Mano, vamos embora, pra beirar do Raricuera. O ator não tem caráter, né? É muito mais fácil para o ator viver no mundo da fantasia do que no mundo do Raricuera. Trabalha de quê mesmo? De ator, de artista. Mano, vamos embora. O cinema considera o trabalho do ator uma vivência. Eu viro o personagem. Fugindo, talvez, da minha realidade. Minha terra tem palmeiras onde cantam o sabiá. As aves que aqui gorgeiam não têm competência. Porque cinema, pra gente, é mais do que uma diversão. Agora nós recebemos o Felipe de Assis e o Leonardo França, que dirigem o espetáculo Lupin, Bahia Overdub. E também a balerina Jaqueline Elesbão. Hoje acontece a última apresentação dessa rápida passagem por Porto Alegre, lá no pátio do Vila Flores, às 8 da noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Porto Alegre, com esse espetáculo, que cada vez mais eu acho que ele cria relações com a cidade também, porque a cidade tem criado seus espaços de ocupação de espaço público, essas coisas. E esse ato do dançar, político, conjunto, bom, falei bastante agora com vocês. Tudo bem? Tudo bem. Realmente é uma grande satisfação e uma alegria voltar a Porto Alegre. A gente esteve aqui no ano passado se apresentando no Iberê, naquele museu lindíssimo. E agora a gente volta pelo palco giratório do SESC. Dentro da programação do Porto Alegre em cena. Do Porto Alegre em cena, naquela ocasião. E agora a gente volta pelo palco giratório, que é um programa fantástico também do SESC, que permite que a gente viaje o Brasil, não todo, mas grande parte do Brasil, conhecendo artistas e tudo mais. E a gente está no Vila Flores, que é um espaço incrível. Uma vila, uma antiga vila operária, que hoje em dia abriga artistas, empresas criativas, e a gente está aprendendo dançar, fazendo dança, festa e política, porque a gente faz juntos. E já o ato de caminhar juntos, estar juntos, é também um ato político. Pô, e Felipe, ainda tem a questão do espaço agora ser a céu aberto também, que remete também a essa questão das próprias, das festas também, que são trazidas dentro da ideia da concepção do NUP. Sim, no pátio da Vila Flores, isso fica mais com esse enquadramento, com esse recorte, porque quando entra, parece um adro de uma igreja, um pátio de um prédio público, assim, né? Então tem esse clima dentro e fora, do público e do privado, que é a atenção que as festas de Largo trazem também lá em Salvador. E, como o Felipe está falando, é um espetáculo que não tem distinção plateia e artista. E eu acho que o grande ato político desse momento é o ato de se aproximar, abraçar, de tentar fazer junto, fazer com, porque não é fazer pelo outro, e sim fazer com o outro, né? Como é que a gente consegue afinar, né? E tem uma imagem, a boa não aparecendo aí, mas é uma que repete de maneira sistemática dentro do espetáculo, que é o ombro a ombro, né? Que é o que está do lado. Então, essa construção também, para quem está dançando lá na coreografia, também, porque vocês são coautores da coreografia, né, Jaqueline? Isso, e principalmente a abordagem, né? A relação, ela se dá de uma forma muito cuidadosa, porque geralmente a gente está acostumado a ir para um espetáculo e assistir. Em loop não, todo mundo participa, então essa abordagem também tem que ser muito cuidadosa, e para mim, como intérprete, para a gente que está em cena, é um desafio também, porque como é que a gente consegue dialogar e tornar a nossa proposta interessante ao ponto de quem simplesmente foi assistir, participar e compor a cena, é bem desafiador, e é gostoso o resultado, porque a gente percebe que dá certo, que é simplesmente isso, é o contato, é o cuidado e contato. A gente acaba criando uma festa juntos, né? A ideia é justamente, a festa de Largo de Salvador, ela não é... ela se constitui como uma festa com características muito particulares, muito peculiares, são festas normalmente sagradas e profanas, que acontecem nas ruas de Salvador. A festa do Bom Fim é um bom exemplo, que as pessoas vão em procissão durante oito quilômetros, né, caminhando a essa igreja, e durante o caminho, durante esse cortejo, elas bebem, dançam, paqueram, e estão também... tem também o sentido religioso, dessa obrigação, dezoito quilômetros. Enfim, a festa, ela acaba sendo a convergência da diversidade que é também a cidade, que é essa coletividade. E aí justamente nos interessa esse tipo de acordo coletivo, esse tipo de inteligência coletiva, que acabam emergindo nas festas. Vocês têm percorrido um país, né, com esse espetáculo, e as plateias têm essas convenções, ou os espaços têm, de maneira diferente, tratam com essa coisa da interação e do coletivo de maneira diferente. Como é que tem sido essa experiência de mostrar em espaços diferentes? Provavelmente agora vocês já fizeram ontem o Portaig, que já foi um retorno, então o público de Portaig já espera algo, então voltar é mais fácil, mas quando chega a primeira vez, como é que tem sido essa... Cada cidade é uma cidade e essa cultura do corpo, de disponibilizar o corpo para estar junto, vai variando muito de cada contexto. Salvador, nesse sentido, acho que Salvador, Rio de Janeiro, tem algumas cidades em que isso é cultural, macro-cultural, já faz parte do calendário de festas, do modo daquele grupo festejar, celebrar. Mas a gente tem conseguido, sim, contatos de aproximação e envolvimento. Eu acho muito legal a observação de Jaque, porque tem muita gente de antemão, quando sabe que o espetáculo é interativo, é relacionar, falar, então não quero. E nesse caso, ele tem um convite muito cuidadoso, delicado e à medida, o tipo de engajamento que a pessoa vai dar no trabalho, ela decide, claro. O modo se ela vai se envolver muito, se ela vai suar, se ela vai pular, ela vai escolhendo o modo de estar ali. Eu acho que é sobre isso. Mas as cidades, por mais diferentes que sejam, sempre têm um grande envolvimento. Acho que a gente está precisando desse lugar, de uma catarse coletiva. O momento político do país não está fácil. Então, estar junto, suar junto, dar risada junto, a gente está precisando disso. A energia vital, manter a energia vital firme, para poder o corpo reagir a um momento político tão delicado que a gente está vivendo. Chega ao ponto de algumas cidades que a gente vai visitar, que a gente vai voltar, na verdade, algumas pessoas que já conhecem o espetáculo se aquecem junto. Eu fiquei preparado, já teve gente que já está se preparando. E tem um momento final, que é esse também, um momento de deixar o som subir, sobe o som, baixa a luz e também do pessoal emergir num contato também com vocês, mais direto. De estar participando aí, troca, né? A pessoa que faz a festa, vocês acabam participando? Isso, Jair? Isso. Esse final é bem bacana, porque aí a gente tem mais ou menos uma noção do que foi todo o processo do espetáculo. E aí, no final, a gente consegue entender qual foi o envolvimento que cada pessoa que foi lá teve, sabe? Com o espetáculo. É muito bacana. E o resultado tem sido bem positivo para a gente. As pessoas vêm se envolvendo, o corpo está muito disponível, as pessoas não se inibem com o fato da luz estar baixa, vem para a gente mesmo e faz. No final, a gente chega a assistir as pessoas. É, muitas vezes. O papel é invertido. E ontem, a gente teve que finalizar as 10 horas por conta do horário, porque se a gente deixasse, o pessoal ia... ia ficar até... Então, o pessoal tem mais uma oportunidade de não só de assistir, participar e colocar esse corpo no espaço e ocupando ele de maneira política, sensual e todas as formas políticas que existem que um corpo pode se comportar no Lupem, Bahia Overdub, a partir das 8 horas, lá no pátio do Vila Flor Espaço Cultural, que fica lá na Rua São Carlos, 753. Maiores informações também tu pode buscar no www.sesc-rs.com.br barra palco geratório, também tem oficinas que o pessoal vai estar passando por aqui. Satisfação tê-los. Até a próxima, espero vocês num outro momento aí, ok? Obrigado, a gente que agradece. Certo, e a gente vai para um rápido intervalo e logo depois tem música com o pessoal do grupo Samba e Amor. A gente já volta, até lexerinho. Amar é meu destino Eu sei, não gosto de me enganar Se for pra ser brinquedo teu Melhor parar Amar é meu destino, amor Eu pulso com meu coração Vou bem com quem se dá também Quem tem paixão Dizer que me quer não resolve a questão Se não bastaria inventar Querer é se entregar De coração Brigar por amor não faz lei pra ninguém É só aprender com quem tem amor Tem valor Se for por um bem Aqui sem ti Não perco mais O que me faz amar Caminho em paz Pois sei em mim Que amar é ser sem fim Oi, atração musical de Estação Cultura de hoje É a Maria Luíza E o Lucas de Azevedo Que fazem parte do grupo Samba e Amor Que tem apresentação hoje no Batita Perê Às nove da noite O grupo também tem apresentações no Céu Mais Arte Amanhã E no Espaço 373 No sábado Agenda boa pro final de semana Que completa no domingo Indo pro Rio de Janeiro, é isso? Isso, isso mesmo Tudo bem? Tudo bem Muito obrigada pelo convite A gente tá muito feliz de estar aqui E sim, estamos com essa agenda um pouquinho agitada Assim, digamos Mas muito feliz Bom, o tocar já na noite em Porto Alegre Que já é hábito de vocês Mas a ideia do final de semana Do domingo A viagem pro Rio É pra começar já a gravar algumas coisas Que aí que vocês estão gravando o vídeo O que vocês já estão preparando? Sei que o disco tá a caminho também, né? Então, esse vai ser o nosso primeiro disco O nosso primeiro lançamento E a gente tá indo domingo pra o início das gravações Então agora é oficial A partir de segunda-feira A gente vai estar entrando no estúdio E gravando essas músicas Nessa primeira leva, digamos De gravações Se a gente conseguir terminar Ótimo Senão a gente vai voltar lá Ainda mais uma vez Pra finalizar esse disco Bom, e vocês têm um repertório Normalmente vocês fazem Na noite, começaram na noite Fazendo repertório Interpretando grandes nomes do samba Uma pesquisa interessante, bacana E agora pintou também um momento Já há algum tempo, né? A gente colocar as músicas de vocês na roda Né, Lucas? É isso Então, boa tarde a todo mundo Boa tarde Obrigado pelo convite Sempre um prazer estar aqui com vocês E realmente, acho que Aqui na TVE A gente pôde deixar marcado Todas as fases, né? Desde a primeira formação Eu lembro que tem gente Que ainda assiste Nossos vídeos da primeira formação Na primeira vez Que a gente veio aqui no Radar Ainda relendo esses classes Como tu disse E agora esse novo momento Onde a gente decidiu Depositar os esforços Nessa carreira autoral Digamos assim, né? E quem é que tá compondo? Vocês estão... Composições de vocês? Porque a gente tem um cenário interessante, né? A gente tem novos compositores aí Pensando nessa música Que já tá rodando o Brasil Há um bom tempo, né? E também fazendo uma boa pesquisa, né? Sim A gente começou a compor Mais ou menos ali em 2016 Se entendeu, assim Em grupo E começou a criar algumas músicas Lá em 2016 É que a gente lançou essa música Chamada Amar é meu destino Que é a música que vai dar nome ao CD agora E nesses últimos dois anos A gente fez mais algumas obras Esse CD vai ser composto por cinco Das músicas compostas por mim Pela Malu e pelo Augusto Augusto Brito E também tem interpretações De três músicas de compositores parceiros O Gastão Villejois Que é o produtor do disco O Bernardo Rabelo E também o Matias Pinto Que com certeza conhece E vem bastante aqui Além disso Tem duas parcerias Duas parcerias? Quer dizer, infelizmente não Duas releituras Uma de uma música do Chico Buarque E outra do Lupicine Infelizmente não foi uma parceria, mas... Mas tão, tipo, tanto Uma influência tão grande no trabalho de vocês, né? Que os ecos Da obra desses dois artistas Desses dois compositores Tá no trabalho de vocês também, né? Com certeza O Lupic é gaúcho E o Chico que nomeou a música Samba e Amor E a gente colocou o nome da banda Com essa música Bom, nesses shows que eu acabei de citar A gente vai depois lembrar Porque essa agenda tá bem grande, né? Com esses três shows Acabam sendo as músicas Do repertório desse disco que vem E já também as músicas Estão no repertório de vocês Vamos falar um pouco sobre Esse repertório E quais são as músicas que vocês vão trazendo Tem shows diferenciados Desses três shows? Como é que vão ser esses shows? Sim, a gente sempre A gente nunca tem um repertório igual A gente sempre Verifica qual é o clima do lugar O que que pede Qual é o tipo de público Que vai pro que tem Tem essa diferença também, né? A gente tem alguns públicos diferentes Então a gente não vai fazer O mesmo show no colégio E o mesmo show Pra um pessoal mais velho Ou um pessoal Enfim, da URGS Enfim É, em contextos diferentes A gente acaba colocando músicas diferentes também Mas os nossos shows Hoje, eles ainda são Grande parte releituras E algumas composições autorais Que vão misturando E costurando Esse repertório todo Bom, a gente pode dizer Que é um show de noite Mas é sempre interessante Testar também as músicas Pra ver que antes de gravar É tocar pra ver Como é que o público responde também Como é que tem sido Essas respostas aí Ai, tem sido muito legal O pessoal também nos acompanha E vão com muito carinho Pra nossas apresentações A gente tem ficado muito feliz Sempre ficamos, né? Mas ultimamente A gente tem ficado Mais do que o normal Porque a gente sabe Que as pessoas estão indo lá Pra nos homenagear E pra dizer que estão com a gente E a gente fica muito feliz De receber esse carinho todo Bom, então a oportunidade De conferir a música Do Céu, meu amor Hoje, a partir das 21 horas No Matita Perê Amanhã, 8h30 No Céu Mais Arte E sábado, às 9h da noite No Espaço Cultural 373 Quer pegar a agenda completa? Procura o pessoal ali Pelo Facebook Que tem a programação completa ali Das atividades de vocês Certo? Queria agradecer a presença de vocês Maria Luísa Obrigada, querido Lucas A gente agradece mesmo E a gente pede pra vocês Encerrarem a Estação Cultura de hoje Por favor, com mais uma música Lembrando que a gente volta amanhã Ao vivo A partir das 2 da tarde Tchau, tchau Tchau, gente Fica o adeus Eu vou partir meu bem Fica o adeus Tudo desmoronou Tudo desmoronou Você bem percebeu Sempre fui franca Dei carta branca Mas comigo você perdeu Você brincou com a sorte Agora o azar é seu Eu vou partir meu bem Fica o adeus Tudo desmoronou Você bem percebeu Sempre fui franca Sempre fui franca Dei carta branca Mas comigo você perdeu Você brincou com a sorte Agora o azar é seu E eu não vou perder tempo chorando Meu sangue é mais quente Que o meu pranto Vou encher Vou encher de vida O vazio que ficou Outro dia nasceu Já passou E eu vou me perder Se achar que eu quero Rizos e amor E só sinceros Quero estar comigo Pra zombar da solidão Sou a dona do meu coração É, 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 é... Eu vou partir meu bem Fica o adeus Tchau, tchau, tchau.